Hoje à tarde, a tradicional buchada da festa de São Pedro estará sendo comercializada para retirada no local. A deliciosa iguaria é comercializada em embalagens de um quilo por quarenta e cinco reais. Mas vale lembrar que é preciso chegar cedo porque os dois mil e quinhentos quilos preparados pela equipe de voluntários costuma ser vendida rapidamente. A venda já está acontecendo no balcão do pavilhão. Tem uma embalagem lacrada, tudo bem certinho, pesadinho com quilo, tudo bem tranquilo. É só vir buscar que já está tudo pronto. Serve bem até duas pessoas? É positivo, com certeza serve. Qual é o próximo cardápio do calendário gastronômico da festa de São Pedro? Bom, agora a partir do dia 21 vai ter os festejos. Aí vai ser aquele pinhão, pipoca, minduim, brodo e pastel. A gente preparou bastante massa de pastela, quase 60 mil massa. Então vai ter todas essas, o quentão. Aí é só vir para o pavilhão aproveitar a confraternização da festa da família Patobranqueza. É positivo, positivo a partir do dia 21 já começam os festejos de sempre, o bingo. 92 anos de festa. É, 92 anos de festa. Acho que só parou na pandemia, né? Eu acho que sim, só na pandemia. 93 anos de festa.